O Jorge, primeiramente é o seguinte, tirar a tampinha aqui, depois você conecta o cabo, a primeira vez que você vai conectar, às vezes é duro, bastante justo, porque o pininho é mais grosso do que o cabo, então até ele ajustar o tamanho correto, ele não entra tudo, ele só entra até essa parte aí, tá bom? É assim que tem que ser plugado. Agora, a posição de recarregar a bateria é nessa posição, então você tem que pôr ela em cima da mesa, nesse caso, a gente põe em cima da mesa desse jeito e não fica querendo cair, porque o cabo é mais comprido que a caixinha, então você leva ele aqui ó, na mesa, certo? E leva o cabo na tomada, tá? Levou o cabo na tomada, primeiro você verifica que se ele tá desligado, porque quando apoia aqui, pode ser que liga aqui o botão, então você verifica que se tá desligado e testa o botão de acionamento, não tanto, acionando é porque tá desligado, então ótimo, deixa ela nessa posição, 12 horas, ou seja, uma noite inteira, você põe uma noite inteira de 9 a 12 horas, não tem problema, você esqueceu lá na tomada, foi um dia lá na tomada, não tem problema, o certo é recarregar no mínimo 9 horas toda vez que for usar ele, agora, tão carregado, você vai dar aí mais de 3.600 toques, que seria esse aqui, né, ligado, 3.600 toques não vem desse jeito, então, depende do jeito que o manusear ele, dura até meses trabalhando, tá? Essa é a posição correta de recarregar o soque. Deixou 9 horas, 12 horas aí que seja, pode tirar e pode trabalhar à vontade, tá bom? Um abraço, obrigado! Tchau, tchau!